Vai decorrer o curso de Marketing Digital na ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários no Porto. Este curso presencial de 12 horas, em que vai decorrer num formato totalmente prático e orientado para resultados, vai lhe permitir, desde a visão estratégica até à implementação prática e as táticas também para a sua implementação, poder estar nas várias áreas do Marketing Digital. Desde a parte estratégia, plano de Marketing Digital, website, Facebook, redes sociais, YouTube e Video Marketing, como produzir vídeo facilmente, seja através do smartphone ou ferramentas no seu computador, como optimizar para o Google, como fazer publicidade e, portanto, com o curso de Introdução ao Marketing Digital, vai ser possível ter uma visão diversificada e abrangente nas várias áreas do Marketing Digital para saber qual é a direção certa do seu negócio e poder implementar já as várias práticas. Inscreva-se já! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri